Estamos no distrito de Lages do Batata, 35 quilômetros de Jacobina, seguindo pela BR-324, sentido oeste do município. Aqui, a Praça Reinaldo Magalhães foi totalmente reformada, ganhando inclusive um parquinho com novos brinquedos e uma nova quadra de esportes. Aqui também, moradores estão insatisfeitos com a conservação da praça, pois ação de vandalismo estão sendo registradas. Inclusive, com adolescentes utilizando brinquedos adequados apenas para a criança. Melissa, o que você achou da nova praça? Eu achei muito legal ela para brincar com as crianças, os parquinhos. Bem legal para você brincar e passar o dia brincando. Paula Ribeira, a praça ficou bonita, mas as pessoas têm que ter consciência e conservar. É verdade, tem que ter consciência mesmo, porque estava precisando aqui no Lages do Batata de uma praça dessa. Porque as famílias sentaram aqui, precisavam de uma praça dessa. Agora, o povo tem que ter consciência mesmo e conservar, cuidar do que é da gente, do que é da população. Giovanna Oliveira, fala o que você achou da nova praça. A praça, o que eu acho dela é que é muito importante porque as crianças, os adultos, os velhos, os jovens, eles precisam de um ambiente livre, de uma livre, para às vezes até mesmo ter um momento com eles. E foi sensacional essa praça, muito maravilha. Manoel Silva, conhecido como Pastor Moreno, fala sobre a conservação da praça. A nossa praça aqui, nós queremos conservar a nossa praça. E desde já, antes de tudo, pedir à população de Lages do Batata que venha nos ajudar a conseguir preservar a nossa praça. Porque, para você ter ideia aqui, é um dos patrimônios melhores que ficou no nosso município, no nosso distrito, qual é uma da primeira qualidade. Então, nós precisamos do apoio da população, apoio dos familiares, dos pais e também dos filhos, para que nós possamos manter a nossa praça nas condições ideal da gente vir aqui, brincar com as suas crianças, ter o seu lazer, o prazer de lazer aqui. Então, e fazer também academia ali física, que a gente pode conservar para que a gente venha ter a saúde. Já foi registrada alguma ação de vandalismo? Sim, no início que foi liberado a praça, alguns aí destruíram ali, quebrou a nossa... A gangorra, né? A gangorra. E a gente imediatamente consertamos, mas a gente espera e pede à população para que não venha a acontecer mais isso. Como tem sido a conservação do gramado? A conservação do gramado está o seguinte, como a gente recebemos há poucos dias a praça, e nós temos um grande problema aqui que pode ser revisto, porque não sei como pecaram na construção, não deixaram aqui reservatório na praça, nem uma desencarnação para a grama. Mas a gente está revendo essa questão, estaremos falando com a administração e, por enquanto, estamos conservando ela, molhando com carro-pipa. Com as imagens de Luiz de Jesus, Otto Moreno, para a Rota da Notícia.